Olá, eu sou o Ettore e esse é o seu canal de astronomia. Postei na aba comunidade para que os inscritos do canal pudessem responder qual a verdadeira forma da Terra. E nem fiquei surpreso pelas respostas. Muitos responderam que a verdadeira forma da Terra era essa. Outros ainda responderam que a Terra é assim. E alguém sugeriu que a Terra é apenas redonda. Qual é então a verdadeira forma da Terra? É um geóide? Geóide oblato. Mas que raios é essa forma? É uma forma especial da nossa casa, da nossa Terra. Interessante que a maioria não respondeu corretamente. E por que isso? Não é largamente difundido nos principais sites de astronomias a verdadeira forma da Terra? Igualmente podemos dizer nos livros didáticos atuais. De nada adianta tanta divulgação se está sendo divulgado de forma errônea. Para entender a verdadeira forma da Terra, não deixe de assistir até o final. Gostoso mesmo. É, quando assiste até o final. Veja essa interessante imagem da Terra feita pelos astronautas na missão Apolo 17, em 1972. Essa imagem já sugere muita coisa sobre a verdadeira forma da Terra, não é? Então é redonda? Bem, na verdade sempre foi redonda. Mas o quanto redonda é a Terra? Uma bola de futebol é perfeitamente redonda? Já parou para pensar nisso? Vejamos como a Terra era conhecida antigamente. Na Grécia Antiga houve um homem chamado Aristóteles. Ele já morreu. Antes dele tinha o velho Pitágoras, que também já passou dessa para outra melhor. Eles já sabiam que a Terra era quase esférica. Mas como que eles sabiam da forma da Terra? A resposta é muito simples. Observando o movimento da Terra através dos astros do céu. Tanto sabiam que no século III a.C., Eratósteles resolveu calcular a circunferência da Terra. Veja meu outro vídeo onde explico como o cara fez isso. Passaram cerca de cem anos. E Posidônio ficava à noite observando o céu escuro. Via com nitidez, havia Láctea e muitas estrelas. Olhando para o sul, ele via Canopus. E começou a ficar intrigado com Canopus. Ora essa. Quando ele estava em Alexandria, Canopus ficava a 7,5 graus de altura. Mas quando ele ia para Rhodes, Canopus era visto no horizonte, a 0 graus de altura. Ou seja, sem altura. Posidônio gostava e entendia de trigonometria. Então fez alguns cálculos, traçou um retângulo aqui e ali e calculou assim a circunferência da Terra. Sim, a Terra já era redonda. Durante a Idade Média já se tinha uma concepção da Terra redonda. Os cálculos e as observações estavam certos. Foi graças ao modelo da Terra redonda que homens ousados ou atrevidos mergulharam no mar com seus navios. E atravessaram oceanos e deram a volta ao mundo. Fernando de Magalhães foi o primeiro que deu a volta completa em volta da Terra. Bem, não deu não. Morreu nas Filipinas durante sua circunnavegação. Mas a volta ao mundo foi completada em 1522. Não mudou. A geometria da Terra foi sempre a mesma. Pode crer. Com o heliocentrismo ou o geocentrismo predominado, a Terra foi sempre redonda. Mas vamos nos desenterrar do passado e vamos para os séculos XVII e XVIII. É passado também, mas menos passado. Em 1671, o religioso e abade Jean-Félix Pickard publicou o livro Medida da Terra. Apresentou no livro Comprimento do Meridiano de 1 grau, que hoje é a cerca de 110,5 quilômetros, perfazendo uma circunferência da Terra de 39,8 mil quilômetros. Tudo se encaixa. A sombra das estacas de Erastóteles, a estrela Canopus por Posidônio ou o meridiano de Jean-Félix Pickard. A Terra só pode ser redonda. Agora que todos já tinham certeza que a Terra era redonda, vieram outras indagações. O quanto redonda é a Terra? Seria a Terra redondica e redondaca, sem fundo e sem buraca? Cientistas em controvérsias. E no século XVII, quando a ideia de gravidade ainda era um problemão, até Descartes descartou a gravidade, pois não se entendia com a questão da força à distância. O experimento de Cavendish pôs fim a essa dúvida, pois conseguiu determinar a densidade da Terra e a primeira medição da constante gravitacional. O curioso experimento de Cavendish provou que existe de fato a tração entre dois corpos à distância. É, Descartes, descarta agora. E a coisa avança para valer. Christian Huygens calculou que a Terra é um elipsoide de revolução. Um esferóide oblato, na verdade. Se você pegar uma elipse e girar ela em torno do seu próprio eixo, terá então um elipsoide oblato. Com o cálculo de Christian, o Equador da Terra seria mais alongado, enquanto os polos mais curtos, achatado. Os antigos livros didáticos diziam que a Terra é achatada dos polos. Alguns livros ainda repetem essa afirmação. Porém, é uma afirmação que requer um pouco mais de cuidado. Uma afirmação verdadeira. Porém, pecam ao representar no papel. Para quem não sabe, pecar é aquela coisa que você não pode fazer. O diâmetro equatorial para Christian estava para o diâmetro polar na razão de 578 para 577. Newton também descreveu a forma da Terra com um achatamento nos polos em relação ao Equador, na razão de 230 para 229. Pouco mesmo. Vemos, portanto, que o achatamento existe de fato, mas não é exagerado. Na hipótese de Copérnico, onde surgiu a ideia dos cartesianos assumir uma Terra em forma de esferóide prolato, ou seja, alongado nos polos, igual a um melão. A ideia parece maluca, mas vale lembrar que medições feitas por Giacos Cassini e Giacomo Maraldi pareciam concordar com os cartesianos. Uma Terra melão. E agora, melão ou maçã? A ideia ficou dividida. E quem adere a um partido não adianta tentar convencê-lo do contrário. Ainda bem que temos cientistas do bem, aqueles que preferem realizar mais experimentos para descobrir a verdade. A Academia de Ciências da França resolve enviar duas expedições para fazer mais medições. Uma para Lapônia e outra para América do Sul. A nossa querida América. Em 1736, a expedição parte para Lapônia, uma região que hoje seria o norte da Noruega, Suécia, Finlândia e um pedaço da Federação Russa. Realizaram mais medições e fizeram mais cálculos. Encontraram uma diferença de cerca de um quilômetro a mais do que as medições feitas por Jean-Félix Pickard. Confirmando, portanto, a previsão newtoniana. Achatada nos polos. Pimba na redondinha. A expedição para América do Sul chegou na mesma conclusão. E com medições diferentes. O raio polar é 33 quilômetros inferior ao raio equatorial. Newton era demais. Já tinha previsto que o raio polar era 26 quilômetros menor. Hoje sabemos que o valor correto é 21 quilômetros menor. Newton estava mais perto da verdade. A Terra é achatada nos polos. Mas nem tanto. Um achatamento de apenas 21 quilômetros. Então a Terra é um esferóide oblato. Não exatamente. Quase. Quase exato. O eixo polar difere muito pouco do eixo equatorial. Várias medidas foram realizadas para determinar a verdadeira forma da Terra. E a margem de erro reduziu grandemente. O nosso elipsoide agora é chamado de elipsoide de referência. Representada por ER. Essa representação foi necessária porque é impossível determinar a forma exata de um planeta que possui vales, montanhas e oceanos em movimentos. Não que a própria Terra, com T minúsculo para representar por som seca, os continentes, não esteja em movimento também. Mesmo colocando satélites em órbitas para escanear toda a Terra, ainda haverá mudanças em sua forma. Então temos aqui o elipsoide de referência. Em 1777 nasceu Johann Gauss Friedrich Gauss. Já morreu também. Gauss teve a brilhante ideia de criar uma figura para melhor representar a Terra. E nasceu a superfície de potencial gravitacional efetivo. Não desprezando também o potencial centrífico, porque a Terra possui rotação. Imagine a Terra sendo centrifugada. Isso acontece, de fato. Estamos sendo centrifugados juntos. Críticos podem discordar. Mas basta reduzir a velocidade da centrífuga. Então, o potencial gravitacional passa por toda a Terra. Inclusive pelas águas oceânicas, que não estão sendo perturbadas. Enquanto que as águas perturbadas recebem o potencial centrífugo. Parece que a Terra está sendo achacoalhada. Essa figura é criada por Gauss, que é a bendita forma geóide. A verdadeira forma da Terra. Mas não é bem assim também. Uma figura que representa a Terra sem o movimento de rotação. E agora, qual a verdade? Representar a Terra com a rotação ou sem a rotação? As duas formas são corretas. Porém, vamos questionar mais um pouco. Como podemos ver a Terra? Bem, primeiro é preciso sair da Terra. Então, vamos sair. Essa viagem é CDI, pois não tem uma nave espacial. Veja a representação de uma amostra da superfície da Terra. Aqui temos a superfície do oceano. A linha verde tracejada representa o elipsoide de referência, que despreza as distorções da superfície. Aqui representa o continente que chamei de porção seca, logo atrás. A linha em preto representa o geóide, a figura criada por Gauss. É fácil perceber que a verdadeira forma da Terra é a linha que representa o fundo dos oceanos e dos continentes. Porém, a água também faz parte e está sendo constantemente agitada, impedindo de medir o seu raio. Então, temos que tomar medidas aproximadas. Mas não é necessário ser tão aproximado, porque a Terra é muito grande. Você percebe que a diferença entre o geóide e o elipsoide de referência é pequena? E é mesmo. Não passa de 107 metros, uma pequena diferença de apenas 0,02% dos raios polares equatoriais do elipsoide de referência. As variações entre o geóide e o elipsoide de referência estão entre 107 metros para baixo e 85,4 metros para cima. E aí, já sabe agora qual a verdadeira forma da Terra? Até parece que todas as formas estão corretas, certo? Quando parece que todas as alternativas estão corretas, devemos ser mais rigorosos. Porque só uma, apenas uma, e não mais do que uma, a alternativa deve ser a correta. Não devemos exagerar a forma da Terra para melhor representar. Nenhuma imagem vai substituir a falta de descrição, senão tudo o que conseguimos é a falsa concepção de como as coisas representam. Então, amigo, tome sempre cuidado com imagens, sem o respectivo texto. Newton previu e calculou uma Terra achatada nos polos. Ele estaria errado? Newton estava certo. Tão certo que calculou uma diferença de apenas 26 quilômetros menor. Eu já mencionei nesse vídeo que nos dias atuais a diferença é de 21 quilômetros. E como que representamos uma Terra achatada nos polos com a diferença dos raios polares equatorial de apenas 21 quilômetros? Assim ou assim? Sim, sim, é assim mesmo. As imagens feitas pelas sondas em órbita da Terra nos mostram a si mesmo. E cadê o achatamento dos polos? Então não existe o tal achatamento? Existe. É que é tão pouco esse achatamento que os pixels da imagem não podem ser representados. Veja só essa. A imagem possui 93 pixels no eixo equatorial. Então no eixo polar deveria ter 92,7 pixels. Como é impossível representar 92,7 pixels, arredondamos para 93, o que não causa nenhuma diferença na imagem. Representar a Terra perfeitamente redonda não nos leva a nenhuma conclusão errônea, pois é a forma mais próxima da realidade. Eis a verdadeira forma da Terra. A Terra é de fato achatada nos polos, mas não é exageradamente achatada. Exageradamente mesmo, eu prefiro me referir a esta batata recheada. O mundo pode até estar ficando chato, mas a Terra não. Se tomarmos as irregularidades e imperfeições da superfície da Terra, como o Monte Everest e a Fosta Mariana, a diferença não passa de 21 quilômetros. Uma diferença que coincidentemente é bem semelhante à diferença dos eixos polares com o eixo equatorial. E a forma geóide estabelecida por Gauss? Aqui está. A forma da Terra é geóide, mas um geóide bonito, não um geóide defeituoso. E a alternativa D, o que ela representa, na verdade? Essa imagem representa as anomalias do campo gravitacional sobre um geóide, indicando aqui variações sobre a aceleração da gravidade. E não deve ser confundida com a forma da Terra em nenhuma hipótese, já que há muitas imagens diferentes representando as anomalias do campo gravitacional da Terra. Nossa, fiquei pasmo agora. Quer dizer que a Terra nem mesmo é redonda como uma bola? Aí é que está. Pois vai ficar mais pasmo ainda. A bola não é perfeitamente redonda. Possui imperfeições milimétricas com aberrações maiores do que a própria Terra, se comparada em proporção de igual para igual. A FIFA tolera imperfeições de apenas 1% no formato das bolas de futebol. Imperfeições essas, que são maiores do que as do planeta Terra, considerado logicamente na mesma proporção. Visto de longe e de fora da Terra, nosso lar é redondo. Isso é inegável. E quanto à Terra plana? Ah, fala sério, eu tenho mais o que fazer. E este é o vídeo sobre a verdadeira forma da Terra. Veja na descrição o link para a página do Cref, onde me baseei para fazer este vídeo. Você pode ler o documento e consultar as referências da página. Visite minha loja no canal, onde você poderá comprar o seu telescópio, acessórios ou outros artigos de astronomia. Sua compra será realizada com a qualidade da Amazon do Brasil. Se preferir, você pode se tornar membro do canal para apoiar o meu trabalho e crescermos juntos. Visite minhas redes sociais. Para ficar antenado, fui! Nossa, o vídeo ficou com tudo parado. Em 1777, nasceu Johann Karl Friedrich Gautz. Em 1777, nasceu Johann Karl Friedrich Gautz. Friedrich, Friedrich.